Eu tenho riqueza, eu tenho dinheiro, eu tenho sucesso, eu tenho sorte. Eu tenho luz, eu tenho grana, eu tenho joias, eu tenho dinheiro, eu tenho dólares, eu tenho ouro, eu tenho abundância, eu tenho imóveis, eu tenho patrimônios, eu tenho investimentos, eu tenho prosperidade, eu tenho bens, eu tenho sorte, eu tenho fortuna, eu tenho ganhos, eu tenho conquistas, eu tenho felicidade, eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, eu tenho coragem, eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu tenho convicção, eu tenho fartura, eu tenho multiplicação, eu tenho fortunas, eu tenho fortunas, eu tenho riqueza, eu tenho dinheiro, eu tenho sucesso, eu tenho sorte, eu tenho luz, eu tenho grana, eu tenho joias, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, eu tenho bebidas, eu tenho ouro, eu tenho abundância, eu tenho imóveis, eu tenho patrimônios, eu tenho investimentos, eu tenho investimentos, eu tenho prosperidade, eu tenho bens, eu tenho sorte, eu tenho sorte, Eu tenho fortuna. Eu tenho ganhos. Eu tenho conquistas. Eu tenho felicidade. Eu tenho saúde. Eu tenho dinheiro. Eu tenho coragem. Eu tenho certeza. Eu tenho convicção. Eu tenho fartura. Eu tenho multiplicação. Eu tenho fortunas. Eu tenho riqueza. Eu tenho dinheiro. Eu tenho sucesso. Eu tenho sorte. Eu tenho luz. Eu tenho grana. Eu tenho joias. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dólares. Eu tenho ouro. Eu tenho abundância. Eu tenho imóveis. Eu tenho patrimônios. Eu tenho investimentos. Eu tenho prosperidade. Eu tenho bens. Eu tenho ganhos. Eu tenho fortuna. Eu tenho ganhos. Eu tenho conquistas. Eu tenho felicidade. Eu tenho saúde. Eu tenho dinheiro. Eu tenho respiro. Eu tenho coragem. Eu tenho certeza. Eu tenho convicção. Eu tenho fratura. Eu tenho multiplicação. Eu tenho fortunas. Eu tenho fortunas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL